Passei de nave e ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama no bem, com um pouco distante Satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Se encontra a vida, vem por cima e na cereca